Sabe o lanche gostoso do Comabem? Está em novo endereço, em um ambiente moderno e aconchegante. Venha saborear nosso x-pizza, bauru e muito mais. Então já sabe, bateu aquela fome? Ligue para a nossa tele-entrega 3672-1978 ou 9672-9886. Esse é um debate que nós vamos ampliar aqui na Assembleia Legislativa do Rio Grande, mas cuja primeira audiência nós já tivemos na semana passada, com o DENIT em Brasília, com o ministro Quintela dos Transportes, enfim, com a bancada gaúcha. E nós temos lá muito claramente que os dois primeiros trechos, Guaíba, TAPES, enfim, chegando lá em Sentinela, esses dois primeiros trechos, está garantido com a verba de 59, 60 milhões de reais, está no orçamento. Está garantido também a continuação do contorno de Pelotas, mas isso é muito pouco. Isso é muito pouco, nós precisamos aí pelo menos 200 milhões de reais. Essa obra já foi gasto 700, talvez 800 milhões, precisa aí mais 600 milhões para concluir a obra e nós temos que pelhar, intensificar, exigir, cobrar, porque na medida que ela ficar para trás, nós vamos ter desperdício do dinheiro público. Ela vai se deteriorando a parte que já avançou. Tem terraplanagem, tem base imprimada, tem uma série de questões ali que já se avançou e na medida que ficar abandonado, deixar mais um inverno, mais chuva, mais intempéria, nós vamos depois gastar muito mais para refazer aquilo que já está feito. Agora, deputado, com essa articulação que vocês estão fazendo, através de Brasília, aqui em Porto Alegre também, dando certo, qual a expectativa para a continuidade das obras com a tua experiência assim, deputado? A minha expectativa é nós arrancarmos dinheiro do governo. Nós temos que arrancar dinheiro do governo, o governo tem dinheiro, tem que eleger prioridades e uma obra que está andando, uma obra que tinha um bom andamento, uma obra que tem uma grande parte, a maior parte já está realizada. Ela já fez, já tem mais da metade concluída. Então, se o governo abandonar essa obra, o governo vai ter um duplo prejuízo. O prejuízo porque a população não vai ser beneficiada da obra por não estar concluída, e, segundo, o governo vai tomar um prejuízo porque vai ter que refazer muita coisa da obra que ele já fez, porque isso vai ser desperdiçado na medida que não vai ter como conservar e a intempérie vai bater e o Estado brasileiro, nós vamos pagar uma conta cuja dívida não é nossa.